E você que tá acompanhando pelo Facebook, tá vendo aí que eu já tô aqui com meu amigo Júlio Mar, já tá aqui ao meu lado aqui, ele que entrevista toda semana, hoje ele é o entrevistado, né? Hoje ele é a pauta, né? Eu não sei se com ele, mas às vezes assim a gente que costuma entrevistar, quando a gente é entrevistado a coisa muda, às vezes não fica muito à vontade, né? Quando a gente é entrevistado, mas faz parte, né? Faz parte. Júlio Mar, meu amigo escritor, jornalista, professor, mestre em comunicação, colega aqui da Guanaré, colega da Ascom, amigo. Bom dia, Júlio Mar. Bom dia, Flávio. Bom dia, é um prazer estar aqui contigo e pra gente conversar um pouco sobre esse livro, né? Esse livro é o mais novo lançamento meu, né? Que é o A Nova Televisão é Regional. É uma pergunta, né? A Nova Televisão é Regional? E aí eu faço um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte, que é um grande veículo de comunicação aqui da nossa região, que está em vários estados e eu me debrucei sobre ele durante dois anos. Dois anos de pesquisa. E assim, a referência foi a Rede Meio Norte, mas que serve para outras regiões do país, né? Regionalização de outras regiões do país. E o Júlio Mar, só para fazer essa apresentação inicial, já passou por vários veículos de comunicação, inclusive a Rede Meio Norte. Foi repórter da Rede Meio Norte, né? Foi repórter de vários portais aí. Conta um pouquinho, mas eu vi no seu Facebook vários locais onde você passou, né? Veículo de comunicação. Exato. Eu já trabalhei no portal AZ, lá em Teresina, no 45 graus também de lá, na Rede Meio Norte. E assim, estudei lá em duas universidades, que foi a SEUT, que agora me mudou de nome, e também na Universidade Estadual e Federal do Biauí. Legal, bacana. E assim, nos veículos de comunicação lá foram esses. Agora aqui eu trabalhei em quase todos, né? Aqui de Caxias. É verdade. E também lecionou na Facema, né? É, fui professor lá por dois anos, no curso de jornalismo. Pronto, bacana. Atualmente o Limar é nosso companheiro aqui da Rádio 105 e é também da assessoria de comunicação, coordenador de jornalismo da assessoria de comunicação. E é também escritor. Antes de chegar na nova televisão é regional, que é o livro, é uma pergunta, e é um livro bem de 800 páginas. Meu irmão do Facebook que tá nos acompanhando. Olha esse gigante, cara. Você que tá aí. Meu irmão. Olha o conteúdo disso, cara. Isso é uma Bíblia, é mais do que uma Bíblia em termos de conteúdo, de volume, né? A Bíblia é o maior livro do mundo, sem dúvida. É o livro mais vendido do mundo. Isso é indiscutível. Não há o que se discutir com a Bíblia sagrada, de jeito nenhum. Mas olha a espessura desse livro. Dá pra passar uns dois dias lendo. Dá pra passar uns dois dias lendo. 800 páginas, meu amigo. Tá? E tá aqui. A nova televisão é regional? Pergunta. Tá aqui. Julio Massilva. Um estudo sobre a proposta de regionalização midiática da rede Meio Norte. Tá aqui. Você tá vendo aí. Só que antes desse aqui, o Julio Massilva escreveu um outro que foi um sucesso, né? Que tá aqui. Ele já vendeu bastante ele. Esse já vendeu bastante, foi o Julio Massilva. Os Três Mortos. Teve uma boa tiragem. E os Milagres da Fé. Isso é legal demais, viu? Só um breve resumo, rapidamente. Foram esses dois ou antes desse teve um primeiro? Não, esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Porque esse aí é a minha monografia. É a monografia. Ele foi apresentado lá na Universidade Estadual do Piauí. E ele trata sobre os Três Mortos, que é um fenômeno religioso popular que acontece aqui no Leste Maranhense, aqui na MA 034, que liga Caxias a Burite Bravo. Ok. E lá as pessoas consideram eles como santos milagreiros. Ah, muito bem. Então, eu faço também um estudo a respeito de como as pessoas reverenciavam os mortos ao longo da história da humanidade e como isso é representativo, né? Dificilmente alguém vai deixar um ser humano, assim, no meio do tempo, depois de morto, por exemplo. Porque no caso deles, eles foram assassinados. São três pessoas que foram assassinadas e que, assassinadas a tiros, foram jogadas dentro do mato e lá as pessoas da comunidade resolveram fazer o sepultamento, às margens da MA 034. Só que depois disso aí, começou a acontecer um processo de reverência para com essas pessoas. Sim. Seja por pertencimento ou seja mesmo só por reverenciar, por respeitar, né? E aí tem a diferença, né? Da pessoa que reverencia por pertencimento é porque ela acredita de verdade que eles são milagreiros. E faz a promessa, vai lá e cumpre. E tem a pessoa... E tem o retorno, né? Exatamente. Porque, assim, a pessoa só volta lá se a promessa é cumprida. Exatamente. Então, ela faz a promessa, se ela conseguiu o que ela queria, ela vai lá e agradece. É assim que acontece na religiosidade popular. Tem um caso que eu fiquei sabendo e já me pediram para pesquisar também sobre o assunto. Um deles é o Pardinha, que fica aqui na entrada do 17. E um outro é o... Acho que é Luiz do Boqueirão, que inclusive a quadrilha sai de baixo, homenageou no último São João. Certo. Ele foi feito até um casamento lá durante esse momento, no próprio tablado do São João que a gente quer aqui em Caxias. Então, eles já estão me pedindo que dêem uma olhada lá. É incrível como as coisas vão chegando, né? As histórias vão chegando à medida que a gente vai... Quando você mexe no passado... E é incrível, muita gente... Eu publiquei um vídeo pequeno, inclusive com uma... A história mais emblemática de lá, que resultou na reverência aos três mortos, é de uma moça, de uma menina que hoje ela deve ter uns 30 anos. Sim, sim. Acredito. Ela, em 1994, ela tinha seus quatro anos de idade e a mãe dela foi ter uma criança lá em Parnarama. Só que ela não sabia que a mãe dela tinha viajado. E aí, deve ter passado alguma mulher na frente da casa dela e ela seguiu essa pessoa. Só que a pessoa foi embora e ela... Interessante, né? Se perdeu no mato. O Toari fica a algo em torno de 7, 8 quilômetros lá das covas dos três mortos. E essa menina se perdeu do povoado Toari. Ninguém sabe para onde essa menina foi. Isso pela manhã. Sim. E o pai dessa criança procurou embaixo da cama, embaixo da casa dos vizinhos, ninguém achava... O mobilizou o povoado, muita gente começou a procurar essa criança e ninguém achava essa menina no povoado. Sim, sim. De repente, aparecem dois vaqueiros que vinham lá da direção dos três mortos e apareciam lá no povoado. E eles perguntaram... Não, eu vi só um rastro de uma criança. Pode ser de uma criança. Ninguém sabe. Viu um rastro, né? Eles viram um rastro. E as pessoas seguiram nessa direção. Mas isso não foi, assim, todo mundo. Um foi para um lado, outro foi para outro e tal. E o fato é que isso já à tarde, por volta de duas, três horas da tarde, essas pessoas conseguiram chegar lá nas covas dos três mortos, né? E ela estava ao lado das covas dos três mortos. Mas só que, um detalhe, antes disso, antes deles encontrarem, duas mulheres fizeram uma promessa para os três mortos. Sim. Dizendo, se a criança for encontrada, nós vamos... Ela vai vestir luto, que é aquela roupa de São Francisco, né? E tal. Durante um tempo. E nós vamos lá agradecer aos três mortos. E foi isso que ocorreu. Então, esse fato é o que marca o início de uma grande mobilização das pessoas. Entendi. Então, todo ano lá tem missa, tem gente que vai fazer missa. O padre, tem um padre lá que não quis ir diretamente lá. Mas já teve uma missa no local. Certo. Mas ele fez uma missa. Uma família encomendou uma missa lá no Brejo de São Félix. E ele fez a missa lá na capela. É porque tem toda uma questão. A igreja, às vezes, não reconhece muito isso, né? Eu faço essa distinção também aqui. Eu digo o que a igreja considera santo. Ah, isso é importante. Está também no livro. O que a igreja considera que seja um santo? E aí... Está explicado aí. Está explicado também no livro. E, Julimar, esse livro, ele vendeu muito, continua vendendo. Ainda tem bastante. Está disponível em Caxias onde? Ele está disponível na Livraria Graúna, Livraria Cultural e no Memorial da Balaiada. Pronto. Ele está a 30 reais, esse livro. 30 reais. Pronto. Então, assim, se você quer saber mais sobre a história que o Julimar contou aqui, é interessante, aprofunde no livro. Está lá disponível nas livrarias que ele falou. E tem várias outras histórias. Vários outros considerados milagres, entre aspas, né? Sim, sim. Então, eu relato lá outros milagres. Pronto. Tem 184 páginas esse aqui. Muito bem. Agora vamos falar desse gigante. A nova televisão é regional? Fica a pergunta, né? Um estudo sobre a proposta de regionalização midiática, ou seja, da mídia, dos meios de comunicação, da Rede Meio Norte de Comunicação, que é no Piauí, que é em Teresina, na qual o Julimar já participou, que abrange o Ceará, abrange o Tocantins e várias outras regiões aí. Me parece que é até o estado do norte. Roraima. Roraima também. Isso. Então, a Rede Meio Norte hoje é gigantesca. É uma televisão regional. E o Julimar, por ter integrado a equipe, por ser um estudioso do assunto, aprofundou, pesquisou dois anos e decidiu lançar esse livro. Nós vamos entender agora o que é esse livro, né? Qual seria o seu interesse nesse livro? Porque você, talvez, acho que não, mas se engana, interessa sim pra você, porque interessa pra mim como comunicador, pra você como ouvinte, pra você como leitor, como seguidor, como telespectador de televisão, pra você como acadêmico de jornalismo, pra você como escritor pra população em geral, porque é uma realidade, a regionalização da mídia. Julimar, por que você decidiu escrever esse livro? A partir de quê? Por que você achou que seria importante fazer uma obra deste assunto? É, eu trabalhei por três anos lá na Rede Meio Norte. Sim. Então, em 2012, eu ingressei na emissora, na parte de produção, e depois eu fui indo pra parte de reportagens. Certo. E eu passei por alguns programas lá, programa 70 Minutos, programa Agora, matérias pro Bom Dia Meio Norte, pra todos os... Os programas da casa. A maior parte dos programas da emissora. Certo. E eu percebi ali que a emissora, ela tava buscando já essa ideia, né? Porque em 2011, ela deixou de reproduzir sinais de outras emissoras. Entendi. Foi uma decisão do grupo se desvincular, antes ela era ligada ao SBT, depois da Bandeirantes, e em 2011 a emissora decide ter o seu próprio link no satélite. Ela não repete ninguém. Ela não repete mais nenhuma emissora nacional. Nenhuma rede nacional. Então, eles se autodenominaram de emissora regional. E fizeram uma ampla campanha publicitária, com outdoor em toda Terezinha e várias cidades também do Piauí. E eles fizeram uma ampla massificação dessa ideia de que a emissora regional por inteiro, 100% regional. E aí eu, poxa que tem alguma coisa. E aí surgiu, eu tava estudando ainda na Universidade Estadual do Piauí, e aí eu finalizei o curso de jornalismo, eu já ia cursar relações públicas, porque lá o curso de jornalismo são quatro anos, só que você cursando mais dois anos na UESP, você consegue o título de relações públicas. Entendi. Então eu já ia cursar relações públicas quando apareceu o edital do mestrado lá em comunicação da Universidade Federal. E aí eu fui, fiz a prova e tal, e passei na prova do mestrado. Eu digo, ah, então eu vou estudar sobre a Meio Norte. Quero entender um pouco mais esse processo de regionalização. E quando eu fui adentrar sobre o assunto, eu realmente descobri que há uma lacuna também. Há uma lacuna no sentido de produção de conteúdos relacionados à regionalização televisiva, mas que já havia estudos sobre a área. Então os estudos sobre regionalização começaram ainda na década de 70. Muito bem, olha, eu nem imaginava isso. Pois é. Quando eu nasci já começou isso, nem imaginava isso. Na verdade, a regionalização começou na década de 70. E os estudos sobre o assunto começaram no final dos anos 80. Sim, sim. Então, a primeira emissora que se transformou em televisão regional foi a Rede Brasil Sul, que é a chamada RBS. Sim, sim, sim. Ela é conhecida mais como RBS, que é uma afiliada da Rede Globo. Isso, Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. É, realmente, muito grande. É, da família Sirotsky. E eles são um conglomerado de comunicação. Então, estamos falando aí de um gigante da comunicação regional, lá no Rio Grande do Sul. Sim, sim. Então, eles fizeram todo esse processo. E quem começa esse processo aqui é a Globo. É a Rede Globo quando instala suas afiliadas nas capitais. Sim, sim. Então, eu começo por aí o trabalho. Então, eu faço um levantamento daquelas principais emissoras, que são consideradas regionais, tem aqui, e esse é o andamento aí do livro. O livro começa por aí. E aí, eu adentro até chegar à Rede Meio Norte. Certo. Porque há toda uma ampla bibliografia sobre a área que eu também fiz o levantamento de toda ela. Muito bem. E nesse seu estudo aí de dois anos, né, claro que eu creio que antes de iniciar isso ou no curso disso daí, você informou a Rede Meio Norte, a direção, os jornalistas, como é que a Rede Meio Norte recebeu essa notícia dessa grande obra, a direção, os colegas lá, como é que eles receberam essa ideia? É, assim, quando você vai pesquisar um veículo de comunicação, você não precisa pedir a permissão para o veículo. Não há necessidade. Sim, sim. Mas, assim, como eu trabalhava na emissora, eu pedi demissão da emissora, porque tem uma coisa que a gente precisa, principalmente quem é da área da comunicação, eu fui saber isso durante o processo de pesquisa. Eu não sabia disso. Me diga que eu quero saber. Mas é interessante que quem vai pesquisar sobre comunicação compreenda uma coisa. Quando a gente vai pesquisar de forma científica um assunto, a gente não pode estar envolvido emocionalmente com o veículo de comunicação. Eu concordo, concordo, concordo. Porque você precisa ter um distanciamento. Isso. Não vai ser tão ansioso, né? Mas não só um distanciamento físico, mas um distanciamento teórico. Sim, sim. Para que você possa olhar o objeto, porque no fundo a emissora se tornou um objeto de estudo. Sim. E você precisa olhar o objeto de maneira neutra, né? Ou seja, para que você possa ter o mínimo de olhar crítico sobre o assunto. Concordo, concordo. E aí você poder teorizar. Eu passei... Esse processo de desintoxicação, como é que eu chamo, digamos assim, ele durou na minha... Eu considero que ele durou seis meses. Seis meses. Seis meses para acontecer. Desintoxicando da produção, da reportagem e tudo. Mas como é que ele acontece? Ele é doloroso também. É, porque começa a dor impedindo a emissão, né? A dor começa daí. É, e aí assim, só lembrar, eu quero só agradecer desde já a minha orientadora, a professora Samanta Viana Castelo Branco, que ela vai receber o livro dela já em janeiro. Eu vou lá pessoalmente entregar, ela lá em Teresina. Mas quero agradecer a ela e a todo o PPGcom, que é o programa de pós-graduação, né? Que é o programa de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí. Foi onde eu desenvolvi a pesquisa. Então, o processo de desintoxicação que eu falo, ele é assim, você precisa deixar de, assim, amar a emissora, olhar a emissora como a mais interessante do Brasil, entendeu? Foi a minha empresa, eu trabalhei dela. Não, você tem que desapaixonar-se da emissora para poder olhar ela como olha para qualquer outra emissora. Exatamente, concordo. Não é que eu vou odiar a emissora, não é isso. Não é isso. Nós não estamos falando disso. Nós temos que pensar em ficar neutro, né? Mas como é que isso acontece? Aí é a hora que entra a leitura. Você tem que mergulhar na bibliografia sobre o assunto para começar. Por isso que durou seis meses. Porque é muito fácil você chegar e dizer, não, amanhã já estou... Me afastei da emissora e já está tudo bem. Não é assim. Não, não, não. Não é assim. Você tem que, teoricamente, ser transformado por dentro. Então, para isso, você tem que ler muito. E eu considero que foi um dos momentos mais importantes para mim, teoricamente. Foi um dos momentos que eu mais li. Foi esse período que eu estudei esse livro aqui. Então, você vai ter acesso a um livro muito fundamentado. Ele não é um... Ele tem fontes, né? Não é do nada. Ele está fundamentado e tem uma orientação aí. Foi orientado pela professora doutora em comunicação, que vem a ser simplesmente a orientanda da Ana Maria Fadu, que é uma grande comunicadora brasileira, pesquisadora brasileira. A minha professora trabalhou nesses grandes veículos nacionais de comunicação também. Tem bagagem. É uma pessoa que tem bagagem. Então, ele é um livro que vem nessa linha também. E a emissora, correspondendo a tua pergunta, ela vai conhecer a obra em janeiro. Eu já estou programando uma... Eles têm conhecimento, mas não ainda foi apresentada a obra. Eu já fiz uma apresentação para os diretores da emissora. Então, o diretor executivo e o diretor de programação, eu já fiz uma apresentação para eles. E a parte publicitária da emissora também já está sabendo da obra. Porque eu fiz questão de apresentar primeiro para eles. Claro. É assim que eu defendi isso lá. Logo que eu defendi a dissertação. E agora a obra eles não conhecem. Depois do livro feito, eles não conhecem o texto. Isso será feito em janeiro. Isso será feito em janeiro. Estou programando um lançamento lá. Eu creio, Julimar, isso é a minha opinião, né? Que quando você fizer esse lançamento lá em janeiro, em Teresina, no Piauí, e certamente as emissoras da rede, da regionalização, vão conhecer no Tocantins, lá no Norte. No Norte tem o Tocantins e tem, acho que é Roraima, Rondônia. Exato. Tem um estado ali da região. E tem aqui o Ceará. Tem a TAC no Maranhão também. Está no Maranhão, né? Várias cidades eu já vi. Enfim, uma região muito grande. Vão tomar conhecimento. Esse livro vai ser muito propagado e eu creio que vai vender muito. Porque interessante, eu creio que seja interessante também, para os estudantes de jornalismo, né? Para os escrutores, para os próprios jornalistas, para a direção, para as pessoas que se interessam pelo assunto da regionalização. E até uma referência boa para outras regiões do país, emissoras, grandes emissoras, que querem regionalizar suas empresas. É uma boa referência. Aqui, inclusive, eu trago informações como que a Globo fez o processo de regionalização dela. Por exemplo, a Globo tem um departamento de regionalização dentro da emissora. Que cuida só da regionalização das emissoras no Brasil. Os caras passam o dia inteiro só estudando isso. É só isso que eles fazem. Então, assim, ele é um livro que ele traz, por exemplo, que a Constituição Brasileira prevê a regionalização midiática, cultural e jornalística dos conteúdos nas emissoras. E por que a gente estuda sobre esse assunto na televisão? Gente, a televisão, é bom que as pessoas de casa saibam, são concessões públicas. Exatamente. Embora ela seja explorada pelo setor privado, elas são concessões públicas. Elas não podem fazer o que bem entendem. Exatamente. Tem fiscalização e tem direcionamentos legais que elas têm que seguir. Verdade. Até agora o próximo governo que vai entrar, eles estão pretendendo aprofundar o processo de regionalização televisiva. Legal. Bacana. O Lula já deu declarações sobre isso. Porque hoje, quando você deixa o mercado livre, o mercado tende a se monopolizar, tende a constituir-se monopólio. E a regionalização, quando ela está na letra da lei e o Estado toma as rédeas da situação no sentido de disciplinar, dizer assim, Olha, nós precisamos ter emissoras regionalizadas, produção de conteúdo regional, tantas horas de conteúdo regional. É claro que o Estado não vai estar lá com alguém fiscalizando dentro da emissora. Não é isso. Não estão falando de censura. O que se está destacando aqui é que precisa haver um disciplinamento, porque há um projeto de lei no Senado Federal e na Câmara, mas que não andou desde 92. Está aqui, está no livro também. Da Anjandira Fegala, inclusive. Que ela determina percentuais de programação, ela determina percentuais de programação que devem ter as emissoras regionais, dependendo do âmbito regional, dependendo da territorialidade onde o veículo está. Por exemplo, tantos mil habitantes, você deve ter tantos por cento da programação do veículo. Por exemplo, se tiver um milhão de habitantes, a região onde o veículo está inserido, é outra quantidade de programas que ela tem que ter regionais. Tem que ter regras. E assim, só para falar um pouco aqui em que consiste a obra. Eu fiz a análise de 20 programas da emissora, da Rede Meio Norte, para dizer se a emissora produz ou não conteúdo regional. Entendi. Então, a questão aqui não é eu dizer que ela produz ou não produz conteúdo. Se eu disser isso aqui, é importante que você veja no livro e olhe para cada reportagem que está lá. Porque eu olhei para cada programa desse que foi analisado e disse se o conteúdo é ou não regional. Então, é importante que você olhe cada programa para que você tenha a ideia de como cada programa é regional. Então, tem vários gráficos onde eu coloco que se o assunto é local, regional, nacional. Entendi. É bem explicado. Entendeu? Então, é um livro que você vai ter acesso e vai fundamentar. Ela colabora com a bibliografia sobre comunicação regional. Então, porque a Ana Maria Fadu, que é uma pesquisadora sobre o assunto, ela dizia que quase sempre... Ainda é verdade isso, né? Quase sempre o que se fala sobre televisão no Brasil vem do eixo Rio-São Paulo. Verdade. Eu me refiro aos escritores. A maior parte das obras escritas no Brasil sobre regionalização televisiva... É lá. É do eixo Rio-São Paulo. Então, eles vão botar o olhar do eixo Rio-São Paulo sobre televisão no Brasil. O que eu estou começando a fazer aqui é o processo inverso, é o contra-fluxo da informação regional saindo daqui para lá. A gente precisa produzir conhecimento aqui para também fazer com que o Nordeste dizem, olha, nós existimos, teoricamente, e temos veículos de comunicação que produzem conteúdos dessa e dessa forma. Eles são regionais? Aí é outra discussão. Leia o livro que você vai saber. Aí é outra discussão, porque aqui também eu aponto onde a emissora está acertando, onde a emissora pode melhorar mais. Tem muitas sugestões para a própria emissora, que foi analisada, como ela pode potencializar ainda mais os conteúdos que ela já produz. Muito bem. Oito horas, um minuto, a gente vai falando, vai se empolgando aqui, o assunto vai se estendendo, mas assim, chegamos ao final da entrevista aqui com o Julimar. Claro, se a gente tivesse tempo, tinha muito mais para falar, lógico. Uma obra gigante dessa, mas eu quero deixar aqui esse registro mais uma vez. Está aqui. Autor Julimar Silva, A Nova Televisão é Regional? Um estudo sobre a proposta da regionalização midiática da Rede Meio Norte. Está aqui. Essa obra já está disponível à venda aqui em Caxias. Onde é que a gente encontra? Hoje só encontra comigo mesmo. Só encontra o seu contato pessoal. É 999050529. Repita aí, Julimar. 999050529. Então você tem acesso comigo. Hoje ela está a 149,90. Eu considero ele um trabalho importantíssimo. Claro, claro. Para a nossa área. Você pode também acessar as redes sociais do Julimar. Lá você manda um direct para ele e tal. Julimar Repórter, é assim que está lá? É, Julimar Silva Repórter J. Julimar Silva Repórter J. E no Facebook? É, no Facebook é Julimar Silva. Pronto. Tem lá também. Pronto. Então você acessa lá, Julimar Silva. Acessa aí, rápido você encontra.